Quinta-feira, você já sabe, é dia de soltar os bichos aqui no Balanço Geral. Muita gente já participando com a gente. Nós vamos reservar alguns vídeos que recebemos já ali no WhatsApp do Balanço Geral pra semana que vem, mas hoje tem bicharada aqui no Balanço Geral. Roda a vinheta, produção. E olha, começamos o quadro é o bicho de hoje mostrando o cachorrinho Pedro. Esse cachorrinho pertence à telespectadora Jaqueline Borges Ferreira. Ela mora no Marivã, no bairro Santa Maria, na zona sul da capital. Ou você que está no bairro Santa Maria, olha só que folga do Pedro, deitado no sofá. Olha lá, de barriga pra cima, que vida boa. Acorda, Pedrinho, acorda, Pedrinho. Fica ligado no Balanço Geral que hoje ainda é quinta-feira, é véspera de sexta. E ele é estiloso, viu? Sempre bem vestido, com todo charme. Parabéns, então, à telespectadora Jaqueline. Obrigada pela participação do seu cachorrinho Pedro. Acorda, Pedrinho, acorda que tem balanço geral desde as seis e meia da manhã. E olha, também no bairro Santa Maria, vamos mostrar mais a participação. E tem a participação agora do telespectador. O nome desse telespectador é Claivinho. E o Spike, que é o bichinho de estimação dele, é todo fogoso. E não pode sequer ouvir uma música. Ó, ó, começa logo a dançar. Esse gosta de dançar, viu? Se rebola logo pelo chão, faz ali aquela coreografia, aquele jogo de cintura. É uma animação só, né? Que gracinha. Também agradeço aí a participação do telespectador Claivinho. Trazendo o seu cachorrinho dançante. Porque aqui, ó, a gente dança também. A gente balança. E o cachorrinho tá no clima do balanço geral. Sete horas e trinta e cinco minutos. Você sabe que durante esse mês é realizada a campanha Outubro Rosa? Para conscientizar, sobretudo, as mulheres sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama? Sabemos já disso. Mas você sabia que a campanha se estende também para os cachorrinhos e gatinhos? Gatinhas, no caso, cachorrinhas. Infelizmente, os animais também são acometidos por essa enfermidade. Da mesma forma, o diagnóstico deve ser precoce para aumentar as chances de cura. A campanha de prevenção ao câncer de mama durante Outubro Rosa se estende não só para as mulheres, mas também aos animais. A doença atinge principalmente cadelas e gatas. E é preciso o tutor ficar atento às mudanças no corpo e no comportamento do pet. O câncer de mama sempre está relacionado à gravidez psicológica. É um dos primeiros sinais. Então, aquele animal que está com gravidez psicológica recorrente, pode ter um grande indício que futuramente pode desenvolver um câncer de mama. O tratamento da doença pode ser realizado tanto de forma medicamentosa quanto cirúrgica, dependendo do caso de cada paciente. Estudos apontam que as cadelas estão mais propensas à doença, mas são nas gatinhas que o câncer de mama surge com mais frequência da forma maligna. Por isso, a prevenção é o melhor remédio. E a castração do animal é uma ferramenta utilizada no combate à doença. Sempre, antes do primeiro cio, fazer sempre a castração. Hoje tem estudos que mostram que apenas 1% da população que fez a castração desenvolveu câncer de mama. Então, a incidência é bem pequena fazendo a castração antes do primeiro cio. A Deilza sabe bem a importância da castração na vida do animal. Ela, que veio de Cristinápolis, não perdeu tempo e trouxe a gatinha Lola para realizar o procedimento em Aracaju. Muito importante a questão de saúde mesmo, né? Evita câncer e a questão da proliferação dos animais, né? Que, infelizmente, são muito abandonados nas ruas. As pessoas não têm essa consciência que é necessário castrar. É necessário castrar, porque se você castra, você cuida e você não abandona. Se eu sou apaixonada por bicho, por animais, então eu faço com muito gosto. Olha aí, que lindo, né? Bom demais ver esse carinho das pessoas pelos animais, cuidando bem, prevenindo essa e outras doenças. E agora a gente mostra o gato Churupita. Esse gato é da telespectadora, é Dênia dos Santos. Alô, dona Dênia. Ela é moradora do bairro Farolândia, aqui na capital. E participa aí com a gente, mostrando o seu gatinho. Um gato lindo, viu? Ó, olhar concentrado ele. O Churupita tem 14 anos, meu povo. E é muito saudável. Ela ali acompanhando o quadro é o bicho e ele ali concentrado. Ele e a tutora Dênia sempre acompanham o Balanço Geral Manhã. Então, muito obrigada, dona Dênia, pela participação. Continue sempre ligadinha aí com o seu gato concentrado. Churupita, concentrado com a gente nas notícias, nas informações. 7 horas e 35 minutinhos. Estamos ao vivo com você. E agora vamos com mais informação. Quem tem um animalzinho em casa, tem que ter uma série de cuidados com objetos. Sabia? Às vezes você descuida um pouquinho, deixa ali objetos pequenos soltos pela casa, ou de fácil alcance do seu pet. E a melhor forma de evitar que o animal engula um corpo estranho é simplesmente não permitir o acesso a esses objetos. Então, nunca deixe coisas espalhadas pela casa. É importante que você recolha sempre os brinquedos, pois cachorrinhos e gatinhos também adoram brincar e podem acabar engolindo objetos, o que pode comprometer o risco ao esôfago, ao estômago e trazer complicações para o seu animalzinho. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem. Neto é tutor do Inhume, um cãozinho bastante dócil da raça Yorkshire. O papai do pet se recupera de um grande susto depois que o cão ingeriu uma peça de porcelana em casa e precisou ser levado às pressas para o veterinário. Graças a Deus, deu tudo certo. Ele acabou expelindo o objeto, naturalmente, pelas fezes, mas poderia ter acontecido pior. Mesmo tendo todo o cuidado do mundo em relação aos utensílios e objetos que permanecem no local onde ele fica, porque ele fica sozinho o dia todo, já que eu e minha noiva nós trabalhamos, a primeira coisa que eu tive, que eu observei e tive a preocupação foi justamente em relação a isso. Mas mesmo assim, acabou acontecendo. Daí fica a dica para todos os cultores redobrar a atenção em relação aos objetos que podem afetar a integridade física do animal. Não há o que negar. Os pets são a alegria da casa. Mas é importante a atenção redobrada quando se trata de peças e objetos de fácil acesso dos animais para que a brincadeira não se torne um verdadeiro pesadelo. Qualquer objeto que ele possa brincar com a boca, ele pode acabar ingerindo. Às vezes não é o objetivo dele ingerir. Ele está ali por brincadeira e pode acabar ingerindo. Então, qualquer objeto que tenha um tamanho de fácil ingestão, é importantíssimo ter cuidado em deixar em uma altura que o cão não consiga pegar, ou objeto que ele consiga quebrar também, ingerir fragmentos desse objeto. A ingestão por corpo estranho é uma ocorrência comum nas clínicas veterinárias. Por isso, os tutores devem ficar atentos à mudança de comportamento dos animais para evitar que o problema seja ainda maior, como a obstrução do esôfago, estômago e intestino delgado. Tem objetos pequenos e arredondados que não causam tanto prejuízo. O animal pode vomitar e expelir ou pode também sair junto com as fezes. Mas tem objetos maiores que ele pode causar uma obstrução intestinal, travar o trânsito ali e o animal precisar fazer uma cirurgia para que esse objeto seja retirado. O outro fator importante também é quando o objeto é perforo ou cortante, onde esse objeto vai passar em todo o trato gastrointestinal fazendo machucados. Tanto pode ser machucados leves ou pode chegar ao ponto de ter uma perfuração intestinal ou gástrica e o animal correr um sério risco de vida. O vômito e a diarreia são os principais indícios de que o bichinho ingeriu algum objeto. Geralmente, os corpos estranhos são eliminados em até 36 horas a partir da sua ingestão, dependendo do tamanho e do tipo. Manter as consultas regulares ao médico veterinário e os exames de rotina são essenciais para a manutenção da saúde dos pets. É importante, muito importante que você esteja atento a esses cuidados, atenta a esses cuidados. Lembrando que quando um animalzinho ele engole o objeto, às vezes somente por meio de uma ultrassom no seu animalzinho, é possível identificar a presença do objeto. 7 horas e 39 minutos. E olha, nesta quarta-feira aconteceu um evento bem bacana no bairro Coroa do Meio, aqui na capital. A programação foi extensa para celebrar o Dia das Crianças e também o Dia Internacional dos Animais, comemorado no dia 4 deste mês de outubro. Entre as atividades, teve a arrecadação de ração para organizações não governamentais sem fins lucrativos, abrigos protetores de animais, teve serviço de vermifugação gratuita para cães e gatos, teve feirinha de doação também de animais, além de brinquedos e sorteio de brindes. A organizadora do evento, a Aline Carneiro, nos enviou um vídeo. Põe aí na tela do Balanço Geral. Olá, tomando é o bicho! A bicharada está solta aqui na Coroa do Meio. Hoje nós paramos o dia para reunir a família completa, incluindo os pets. E com a gente hoje está aqui a ONG Party, que trouxe alguns animais que estão disponíveis para adoção e o projeto Tampa as Pets. Além do mais, a gente também colocou uma campanha bem legal para arrecadar ração e distribuir para os animais que estão em abrigos e ONGs. Em homenagem ao Dia das Crianças e ao Dia Internacional dos Animais. Que maravilha! Excelente essa ação! Parabéns a todos! E muito obrigada pela participação aqui no quadro É o Bicho! E olha, como a gente sempre traz aqui no Balanço Geral, aqui no quadro É o Bicho, se vocês têm interesse em adotar um animalzinho de forma responsável, fique atento às oportunidades de hoje. Olha agora na tela do Balanço Geral, o cachorro rajado. Isso mesmo, o nome do cachorro é rajado, ele é de porte médio, castrado, tem dois anos e meio, é dócil e se dá super bem com qualquer animal. O cachorrinho, olha aí, na tela do Balanço Geral, telefone para adoção 99802-3918, disponível para adoção. O cachorrinho de cáprio também continua disponível para adoção de cáprio. Olha aí, vamos colocar na tela, olha que fofinho! Ele é de porte médio, castrado, vacinado, dócil e se dá super bem também com qualquer animal. Ele tem aproximadamente dois aninhos de idade, então quem tiver interesse em adotar esse cachorrinho ou outro cachorrinho chamado rajado, rajado e de cáprio, podem manter contato por meio do telefone 9802-3918. Quem também está disponível para adoção é a cachorrinha Cindy, viu? Ela tem oito meses e foi abandonada no município de Areia Branca. Olha só, a Cindy tem uma deficiência, meu povo, nas patas traseiras que a impede de andar. Então, realmente, quem tem muita sensibilidade para adotar esse cachorrinho, normalmente, essa cachorrinha, perdão, pode melhorar com fisioterapia. Ela já foi castrada, está vermificada e vacinada. Quem tiver interesse, pode manter contato pelo telefone 77 12 10 95 99. É uma guerreira, viu? Essa cachorrinha Cindy, com a ajuda de uma fisioterapia, quem sabe ela consegue aí resgatar a movimentação das patas.